Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Avian Nights, esse daqui que é um jogo que a gente monta nos periquitos aí e tem que batalhar contra outros jogadores, ai ai, parece interessante, vamos lá, vamos dar uma olhada, você vê a tela aí, nem tem periquitos, é claro, se inscreve no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entra no nosso canal da Twitch, o link lá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, e vambora, pressione J velho, caralho. Tá, seleciono seu modo de jogo, caralho, tá tendo campeonato dia dos pais, olha lá, pera aí, cadê meu mouse, achei, videogames, para 1 a 2 jogadores, ou arena, sei lá mano, vamos meter um videogames aqui, muitas informações, mano, eu vou meter um clique pra iniciar, pra nós ver o que que acontece, jogador 1, tá, Eu escolho meu personagem, vou botar princesa, mano, bonito, tá, é novo, é, 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 pera, não entendi, tem que confirmar, Não, 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 R velho, ficou só R, incrível, tá, vambora, se eu não paro iniciar, É, J, pra, caralho, mais J, pra voar, dá pra jogar esse jogo no controle, não, só um minuto, Tá, não dá, pelo menos o meu controle não está, sendo reconhecido, e eu fui puxado pra wave 1, puto, não consegui nem testar, mano, tá, meu Deus do céu, como que eu bato, mano, ai, como que eu bato, eu não sei bater, é, só encostar, tá bom, então, Vamos lá, acho que é só o J, ó, toma, tá, caralho, o periquito ficou voando ali, mano, tem que matar o periquito? Ele voltou, mano, se eu não mato o periquito, matei o periquito, toma, caralho, eu sou muito bom, tem que essas coisas aqui, o periquito mudou, toma, cadê minha arma? Toma, aqui eu fico com capaceta, tua, senta, hehehe, toma, pegou um ovo, mano, que isso, mano? Não! Eu morri, mas meu periquito tá aqui ainda, tá, voltei, voltei, fiquei roxão, velho, tô top, porra, mano, ai, não mata meu periquito, foge, foge até dar respawn, Meu Deus! Quando que eu volto? Morri, hum... Quando que eu volto? O que eu faço pra voltar, mano? Tem que apertar? Alguma coisa, eu não sei, mano, eu morri, hum... Mataram meu periquito, mano, tá, voltei, 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 toma, ah, morri? Por quê? Tá, caralho, mas eu nem nasci direito, ah, meu periquito... Porra, jogo sobre, a tradução tá meio esquisita, né? Tá, incrível, não entendi nada, mano... Por que ele tá mandando apertar o A agora, sendo que o controle não funciona, mano? Junte-se, não quero, mano... É, hum... Pular? Como que eu pulo? Não... Aqui... Tá... É, hum... Como que é o outro modo aqui? Arena... É, hum... Eu vou com o Duke... Pera, aqui... Pressione A... Quero ir com o Duke... Tá... Confirmou? Ó... Muito bem, prepare-se para lutar, mas pera aí, eu vou sozinho? Ou vai entrar, nego aí? Médio... Último nome de pé... Uma rodada só, tá bom... Arena... Quero escolher uma arena, mano... Ó, bonita essa... Pterodactyl... Não sei o que é isso... Põe duas aqui, ó... Sete botas... Nossa, vai ser uma bagunça, mano... Tá... Ok... Tá, vamos... Caralho, mas já voou um bagulho ali e quase me pega... Ai, não cai em cima de mim... É... Eu morri, mano... Meu periquito tá ali ainda... Aham... Cara, é só ovo caindo ali do nada, mano... Ah, encerra essa batalha aí, velho... Como que eu encerro, velho? Fica assim no bot e jogava... Caralho, o bicho mandou a honra do Duke, mano... Eu nem sei fazer nada disso... O outro ali fica só voando, soltando o ovo... Como que volta pro periquito, mano... Como que volta pro periquito, mano... Sobrou saldo... Caralho, ele meteu um raio laser... Tá vivo ainda... Ganhou... Meu Deus, velho... Eles voltam... Como que volta... Mata o periquito... Ele vira um ovo... Meu Deus do céu... Vai acabar nunca... Acabou... Tá... Não entendi nada, mano... Porra, mano... O negócio quase pegou em mim já de cara... Ah, mano... Na moral... Cadê meu hominho? Ele não volta, mano... Aqui, ó... Tô pegando os ovos aí... Ah, eu solto meu ovinho, ó... Pronto, voltei... Tranquilo... Nossa, que espadão... Toma... Toma... Mata o periquito... Porra... Me matou... Meu ovo... Ai... Tá, volta lá... Aí, pegamos... Toma... Eu e mais um... Quero espadão, mano... Toma... Aí, ele me matou... Filha da mãe... Tá, voltamos... Porra... Soltou ovo... Ai... Carai... Tá, meu ovo... Os dois morreram... Tá... Puta merda... Soltou ovinho... Agora eu te pego, mano... Toma... Por que que eu morri também? Meu Deus, o meu ovo... Isso, venha... Ai... Vou... Porra... Peguei o ovo... Pega o ovo dele... Não deixa... Ah, filha da mãe... Não, vou ganhar esse daqui, mano... Eu me recuso a perder... Caralho, assim fica difícil... Calma aí, calma aí... Calma aí... Toma... Ai, volta... Para de soltar esses raios... Filha da mãe... Toma... Ah, mano... Esse fogo aí é sacanagem... Pegou... Peguei o ovo dele... Vou pegar o ovo dele de novo... Não vai nascer, mano... Vem aqui, amiguinho... Ah, esse raio aí saiu da onde, mano... Raio maldito, velho... Para... Meu ovo caiu... Toma... Toma... Eu também caí, mano... Agora que eu vi... Ah, não... Ah, não... Por quê? Me deixa ganhar essa porra... Eu ataquei o bagulho... Toma... Mata esse periquito... Ah, mano... Por que que ele faz isso comigo... Porra... Morri... Hum... Toma... Não vai nascer, mano... Ele rebate... Porra, mas aí é errado, hein... Toma... Toma... Orra... Partida... Nossa, ainda tem mais um... Por que eu ganhei... Cadê o... Por que eu tô aqui em cima... Eu não sei nem onde eu tô, velho... Eu tô perdido... Eu tô aqui... Por que eu não tô voando... Por que eu tô portando o botão errado... Me dá meu ovo... Me dá meu ovo... Não me mata... Ai... Toma... 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 Ô, louco... Tão destruiu esse cara... Aaaaah... Arc e flecha é o que há, mano... Toma essa bala, velho... Sou muito bom nisso... Incrível, velho... Eu vou encerrar por aqui... Espero que você tenha curtido... Não esquece de escrever... Dá aquele like... Gostou... Até a próxima... Uma nova live... Valeu...